Fala aí pessoal, estamos aqui batendo um piso aqui no galpão, parceiro ali, mestre de obra, esse é o cara, esse é o Sidão, esse aqui é profissional aqui na área, no ramo, isso ae, tamo junto, que rapaziada aqui, só no fechamento, isso ae. Aí pessoal, o segundo vídeo do galpão aqui, bati o piso hoje, puxei a massa, deu uma queimadinha com cimento grosso, não ficou muito top, porque é pra galinha, tá? Esse piso aqui, ó, pegou 11 sapos de cimento, aqui é 10 por 5, 5 de largura e 10 de comprimento. Vou ver se daqui a uns 8 dias eu tô com as galinhas aqui dentro já, os pintinhos, beleza rapaziada? Aqui ó, acabamos de bater isso aqui agora há pouco, não tem nem 15 minutos. Eu queimei o piso. E aí? Eu vou embossar depois. E é isso aí, é trabalho, viu? Mas o ambiente chega lá. Beleza? Vou puxar aqui um pouquinho pra ver o galpão melhor. É o que a gente tem aqui, ó, os vizinhos de lá daí. É isso aí. É isso aí. Valeu. E aí? E aí? E aí?